Olá, o meu nome é Carlos Barradas e hoje estou em Sines, mas o dia está tão inovoado, eu posso só mostrar, estou aqui no castelo, no castelo de Sines, lá embaixo é a praia, mas como podem ver, realmente está muito inovoado e não se consegue ver. E isto fez-me lembrar algo que é importante. Na vida muitas vezes parece que tudo está inovoado, parece que está tudo, tudo inovoado, parece que não conseguimos ver mais nada à frente daquilo que estamos a ver na atualidade. Eu já passei por isso, há uns anos atrás e vi a minha vida muito, muito inovoada, muito inovoada e não fazia ideia realmente o que é que ia acontecer. Eu na altura tinha dois filhos e preocupava-me muito, muito com o futuro deles, o que é que iria acontecer, preocupava-me com o que é que poderia acontecer connosco, como família e via as coisas realmente inovoadas. Mas aprendi uma coisa, nós quando queremos realmente mudar a nossa vida, quando queremos realmente mudar a nossa vida, essa nebulina mais cedo ou mais tarde acaba por se levantar e vamos ver a paisagem bonita à nossa frente. Depende, depende de ti se realmente queres mudar a tua vida ou não, apesar dos tempos estarem nubilados, não percas a esperança porque coisas boas vão acontecer. E tu mereces, a tua família merece ter uma vida fantástica, uma vida boa, portanto não percas a esperança. O nevoeiro, mais cedo ou mais tarde, vai-se levantar. Foi cá as barradas destes sinas que eu vim visitar hoje, com pena, não conseguir ver aqui esta paisagem lindíssima à volta, mas no outro dia com certeza não vai estar nevoeiro e vou conseguir ver. Até à próxima, têm um dia fantástico. Tchau. 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 Tchau.